AFU NEWS VALVO AFU NEWS VALVO AFU NEWS VALVO AN III spiteanden APU NEWS VALVO AFU NEWS VALVO FU SEDER AFU NEWS VALVO I lavAN Cristo APU NEWS AFU DE LOgyven BA好 DEMULA KAJI morreu no Ministério Rampiá, no Instituto da Pantacana. Isso é uma avó, você fala, a chica de ministro Lampanguína, a arrebofata, a oração da Lampanguína, não foi metá-la, e saíram, o Panuíto, saíram com Madagascar. Não chegou, não é, não estou no Panuíto. Estamos no conclado, na Fiorna Bento Panuíta, na Taua, tem tudo, estamos no Farópolis, no Farópolis, na Taua. Na Taua, ele, não está na Téria, estamos no Farópolis, então, isso é uma avó, é uma avó, então, o Marro, o que está acontecendo, vai na Taua, mas, nos últimos anos, de forma que os jovens vivem lá em cima. Já vem. Lá vizos ganjaram-se também meio que vamos voltar para Madagascar. Nós nos acordamos. Nós nos acordamos. e não mudou o gas. O que foi que a gente viu? O que foi que já estava usando o fogo, tem que serão deslizados. E em Madagascar. Essa é uma semana. Tem que serão deslizados, e a gente não pode serão deslizados. Tem que serão deslizados, há um deslizados. E a gente não pode ser feito em Madagascar. Mas eu acho que é o que eu digo, que é o informe dos seus padrões de informação, e a obra da qual é a gente que está acontecendo. É o critério. E se você quiser ter um paciente, estarão com hemen estando... É uma pessoa que eu tenho um critério. que o Senhor quer dar a sua mente. Eu estou falando aqui, mas isso é tudo que tem, mas eu não falo. Eu 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 falo. Mas aqui, ele disse que ele disse o que ele disse que era só se transformando. E o que ele disse, ele disse que ele disse que ele disse que ele disse que ele era muito feliz. Mas o que é que o mundo se afeta é que se afeta e se mexe no mercado, onde ele vai ser colocado na pessoa que está. O mundo se afeta a gente que está na mão, mas se é que a pessoa não é uma parte, a gente não faz a vida e a gente não faz a vida. a refar ele dia aulna ma'na nafté bantanulazana lalempaqa auroaten a alzumna na nantantiraka nitelafapia banandigani zaiaritna ma'azul filanina dinting